Cheguei em Fiesoli, uma cidade bem legal aqui de pertinho de Florença. Aqui de cima tem uma vista bem bonita, dá para ver toda a cidade de Florença. Essa é a igreja de São Francisco, no topo da montanha. Aqui os etrústicos tomavam conta de todo o vale do Rio Arno. Aqui também tem uma faculdade, Instituto Universitário Europeu. Olha a estrada aqui, que bonita, a estrada de Fiesoli para a frente. Alô, o Ezo, o papai está passeando aqui em Fiesoli, a primeira cidade etrusca da Europa. Aqui é um maior barato, olha, a gente está andando de bicicleta aqui. Essa rua é super movimentada, 10 anos atrás quase não passava carro aqui. Aqui é a estrada que vai para o camping. O papai está voltando. A gente está vendo o pôr do sol. Aqui no lado direito, tinha toda uma civilização etrusca. É muito legal andar aí na Itália de bicicleta. Olha as ruínas do teatro etrusco, nas montanhas de Fiesoli. Chegou o pôr do sol, eu tirei uma foto bem bonita. Essas são as ruínas da muda etrusca. Embaixo das casas de Fiesoli tem várias ruínas da época da civilização etrusca. Olha a vista, que bonita. Essa é a vista do Bar do Populo. É o Bar dos Comunistas, de lá de Fiesoli. Tem uma varanda, é meio bonito ficar olhando lá. Esse é o mirande de Fiesoli. Lá perto da igreja de São Francisco. Oi, galerinha. Eu estou aqui na Praça Garibaldi, em Fiesoli. Estou ali naquela pizzaria. Eu comi uma pizza com o Márcio Garibaldi. Quando a gente foi pagar a conta, o garçom não acreditou no cartão de crédito. Um garibaldi e um cavalcante comendo aqui na praça. É muito legal aqui, é muita história. Aqui é a capital dos etruscos, a primeira cidade do Império Cristo. Muito legal. Um beijão. A Praça Garibaldi. Olha o ônibus que a gente vai passear, Enzo. Que legal. Olha o ônibus. Vamos passear nesse ônibus? É bem divertido. A gente vai ficar lá em cima. Na janelinha. Vendo a cidade toda passar. Que ônibus legal, cara. Tem dois andares. Eeeh. Estou andando de bicicleta com o papai. Que legal. Tá balançando muito aí meu filho Balança a bicicleta aqui É cheio de buraco Aqui na Itália Aqui não tem Paulo Maloufi não Aqui a estrada é ruim mesmo O asfalto é ruim Uhul Que legal Uau Olha o pôr do sol Vamos tirar uma foto Vamos lá Essa estrada Tem um pôr do sol bem bonito Vamos tirar a foto Olha a foto do papai Ficou bacana Outra foto E acabou o passeio Apagou Tchau